E aí, caraco! Beleza, gente? Ô, caraco! Opa, Zaque, já tô falando do caraco. Gente, agora tô indo no aeroporto, eu tô indo pra Sampa, São Paulo, gente. É uma coisa bem bacana também pra fazer lá, gente. Fiquem de olho, tá? Vamos com tudo, tá? Agora tô dirigindo ele pro aeroporto. E aí, galera? Bom dia a todo mundo. Pessoal, beleza? Tô aqui no aeroporto, indo pra Sampa, tá? Tô sem carregador, bateria pouca, bem fraca. Então, não vou postar muito. Quando chego lá, aí vou carregar. E isso aí. Tá bom? Partiu Sampaolo hoje. Uma sorte seria de... E eu tenho uma prova que escreveu hoje, passado, imperativo, presente, muito, muito bom. Eu terminei minha prova e foi muito, muito, muito bem. Mas posso esperar para pegar minha nota. Uau, beleza, estamos aqui. Hoje vamos gravar altas horas. Então, surpresa para vocês. E eu vou começar a postar um pouquinho as coisas, porque vocês vão ver mais para frente, por favor? Tem várias, várias da era. Vamos juntar? Espero que eu não. Vai ser no sábado. Agora vamos gravar. So, 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 so... O que eu fiz é falsamente que eles não lembram que vocês saírem. Voltamos. Ai. Ai, velho. Olha que chique. Olha que chiquezíssimo. Olha, vai acontecer agora. Um, cara. Uaah! Hehehehe! Amanhã eu não tenho aula e eu não tenho que estudar. E eu estarei andando em Curitiba. E eu assisti a um filme e dormi até tarde. Bom dia, meus amores! Tudo bem? Então agora estou aqui no aeroporto indo para o Rio de Janeiro. Está muito chica. Ontem gravamos altas horas. Cara, foi muito legal. E sábado vai estar no ar. Foi muito, muito bom. E aí, pessoal, quando você leva a vida mais leve? Leva a vida mais leve? Acho que vocês entenderam. Tudo fica mais leve na sua vida. A vida fica fluindo, sabe? As portas abrem na sua frente. As janelas abrem. Os caminhos abrem. Tudo abre na sua vida, cara. Mas tudo tem que ter com leveza. Tranquilidade. Vai porque tudo vai dar certo. Um dia vai dar tudo certo. E não esquece, não. Estamos aqui passageiros nesse mundo, gente. Então vamos aproveitar o máximo possível. Aprender o máximo possível, sabe? Ter experiência o máximo possível em tudo. Porque estamos aqui de passeio. Pois não. Eu penso assim. Que estamos aqui nessa terra. Passageiros. E tem que aprender o máximo possível. E ser feliz. Não é? Botar fé no coração. A gente vai muito longe. Não é? E nunca esquece que hoje vai ser o melhor dia no mundo. Não é? Vou botar mais esse nariz, gente. Meu Deus do céu. Meu nariz está uma brinjela aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E que o planeta passa com uma reflexão a respeito dos imigrantes... O Brasil, ele é todo... Como que ele faz? Música E aí